Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Minha gente Itapes, hoje eu fiz uma queixa-crime contra crime cibernético no meu Facebook. Eu uso as redes sociais para as minhas mensagens, fui candidato a prefeito Itapes nas eleições passadas e fiz gravações a favor do candidato Haddad e sempre apoio Lula e Haddad. Estou apoiando o 13 para apresentar a república. Uma vergonha. Criminoso, criminoso, bandidos invadiram meu Facebook. Coisa de marginal. Invadiram meu Facebook e colocaram horrores que eu estava com o Bolsonaro. Isso é próprio. No Brasil, agora, as notícias falsas. Onde o Haddad tinha falado na televisão. Notícias falsas por todo o Brasil. Fakes. Dizendo que Patrícia Pilar apoia Bolsonaro. Que vários cantores, pessoas, políticas e ninguém apoia. Então, são fakes. A Itapes, um criminoso. Mas eu quero dizer à população, a população me conhece. Eu quero dizer que isso é uma vergonha. Eu sinto envergonhado com essa prática. Além de me atacarem, atacaram a minha família. Não respeito a mulher tapensa. Eu quero dizer que eu tenho o maior orgulho de ser irmão do Luciano Cardoso. De ter a minha cunhada, Lisiane Cardoso. Que é uma professora. Uma ótima mãe. A minha irmã faleceu. E ficou a Lisiane e o Luciano cuidando a criança. Minha irmã faleceu. Ficou cuidando. Uma grande mulher tapensa. Atacaram a honra do meu irmão, da sua esposa. Não tem vergonha essa gente. Ataque Álvaro Celeste. Porque eu não tenho medo. Eu quando apoiei Haddad, estou apoiando o 13. Não botem a minha família em política. Nas eleições de prefeito, fizeram a covardia de largar panfletos na internet. Dizendo que eu bati na mãe. Quem é contra a mulher, quem é contra a mulher, Tataí, que eles apoiam, é o Bolsonaro. Que não respeita a mulher brasileira. Não respeita a mulher tapensa. Agora, uma mãe de família, uma trabalhadora. Eu muito me orgulho. Meu irmão, Luciano Cardoso. Os gaúchos, eu adoro ele. A minha cunhada, uma professora, pessoa que toda cidade tem o respeito da cidade. Colocando em verdade, mentira. Ataque Celeste. Ataque Álvaro Celeste. Procuraram tudo na minha vida. Eu tenho 35 anos. Advogado federal da União Aposentado. Não encontraram uma irregularidade. Eu nunca respondi a um processo. Eu tenho mãos limpas e ficha limpa.